E o novo governo anunciou hoje nomes. A Caixa Econômica Federal será presidida por Rita Serrano, enquanto o Banco do Brasil terá Tarsiana Medeiros no comando. Já para a Petrobras, a indicação é de Jean-Paul Prats e a informação foi publicada pelo presidente eleito em uma rede social. Vamos ver aqui o tweet dele. Tá aí, ó. Gostaria de anunciar a indicação de Jean-Paul Prats para a presidência da Petrobras. Advogado, economista e um especialista no setor de energia para conduzir a empresa para um grande futuro. Tweet do presidente eleito Lula, hoje feito à tarde. Jean-Paul Prats acha que o novo governo deve dar uma trégua de 30 a 60 dias para o retorno dos impostos federais sobre os combustíveis. Segundo o senador, o Ministério da Fazenda deve sugerir ao futuro presidente a edição de uma medida provisória para manter a desoneração dos tributos.